Fala rapaziada, é o seguinte, hoje viemos aqui com a presença ilustre do Alan, o técnico da seleção brasileira de Clash Royale que vai falar tudo sobre o Mundial, começa hoje, então se liga só E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com mais um vídeo muito legal E hoje eu não tô sozinho, tá aqui no meu estúdio recebendo o Alan, o cara, o treinador da seleção Beleza? Beleza mano, tranquilo? Tranquilo, vamos aí né, falar um pouquinho sobre seleção brasileira Tá na expectativa já, começa hoje mano Começa hoje hein, vai aí, vai no Brasil não vai Tem que dar né mano, pelo amor de Deus Quando fala em Brasil e seleção, eu só lembro da cotovelada na cabeça e dano campeão Melhor sentimento possível né Cê é louco, eu fiz uma zoeira aqui, esse lugar aqui ficou meio pequeno Pra tanta zoeira que eu fiz naquele dia Cheio das bandeirinhas né, do Brasil aqui E ainda até hoje, ontem eu vi até no Twitter rolando lá as imagens, quem será o campeão e tal Ainda até hoje os caras usam aquelas cenas finais As fotos das finais né Mostrando como foi o final e tal, em todas as línguas né A gente vê inglês, espanhol e português, todo mundo falando de vocês Maravilhoso Muito bom Cara, vai começar hoje, a gente falou Hoje aqui no canal, às 9 horas da noite Vai rolar aí o primeiro jogo, Brasil Já jogando contra o Uruguai né Às 9 da noite hein, jogão hein Doideira, vai sair daqui correndo Pra poder treinar a molecada Que tá forte, firme e forte aí, tá sendo treinada por ele, pelo Alan E o Alan já, você já revelou a seleção no canal do Artube né Isso, revelei os 6 jogadores que a gente vai levar A escalação né Que são compostos por Coca Rx, Coca Rx, Luke Dubes, Renan Cava, Samuel Bassuto, Surgical TS e Wallace Que massa hein, que massa hein Até tinha visto no Twitter o pessoal comentando que tinham alguns jogadores que eram remanescentes da última conquista Acho que Renan Cava e o Surgical E uma renovação a gente vê Que a renovação acho que já vem mais pelo Coca e pelo Wallace do que pelo Samuel Que nesse tempo que ficou sem o torneio mundial Eles demonstraram que já tava muito forte, foram pra CRL e tal Então nesse meio tempo acho que o Coca e o Wallace são as apostas, revelações que você trouxe Novidades pra essa temporada né Com certeza, misturando aí um pouquinho de experiência com o pessoal mais ousado também O Coca que foi um menino que sempre jogou bem o Leather também Agora tá vindo no competitivo O Wallace que foi uma surpresa pra muita gente né Ninguém esperava, mas tá aí num nível muito bom E Luke Dubes que vem muito bem há bastante tempo Samuel também, Sushka e Renan Jogadores mais experientes, então a gente vem bem forte pra essa competição Vem bem forte, ó Falar um pouco rapidinho de cada um dos jogadores aí Por que você acha que mereceu, como foi Coca e Rixi, você falou, é um moleque novo mas que mostrou validade agora né Sim, é o Coca sempre foi um jogador muito estável na Leather né Sempre teve ali com posições muito boas Sempre top 20, top 10 mundial terminando E no competitivo também se mostrou um bom jogador de 2v2 Um cara versátil também no rei da mesa Então é um moleque que vai agregar bastante pra equipe Tenho certeza que ele vai mandar muito bem esse mundial Dá pra surpreender aí, o Coca é um cara Ele é conhecido demais lá fora também né Sim, sim, bastante A galera respeita né Respeita bastante É bom demais Lucky Dubes, cara, não é nenhuma novidade pra ninguém Ele joga a CRL e tá jogando todas né E é um cara que até você me falou aí Que ultimamente tá arrebentando né Tá na melhor fase Sim, como você citou a experiência dele de ter jogado todas as CRLs né Jogou a primeira pela TAM Jogou as duas Wests né, pela Krim E também vem de uma fase muito boa, mostrou aí na Gamestree né Conseguiu passar de um grupo que tinha Buffmack, Ruben, Franzito O considerado grupo da morte Terminou em primeiro, inclusive ganhando de 3x0 do Ruben Ganhando de 3x1 do Buffmack Ganhou do Pompeio também Eliminou o Pompeio que deu pra Luzer e tal, depois voltou Vem muito bem aí E é um cara muito tranquilo pra jogar Então vai trazer uma experiência muito boa na seleção Cara mais velho né, então já é outra pegada Muito bem, Lucky Dubbs também aí na seleção Renan Cava Renan Cava que já jogou com você na PEN Agora na última CRL Finalizou a CRL muito bem A galera gostou bastante Dá pra ir além ainda com o Renan Cava Dá pra ele ainda se surpreender ou surpreender todos também Com certeza O Renan na minha opinião atualmente Ele é o jogador principal de 2v2 O jogador que traz a experiência, traz a tranquilidade Além também da longa experiência em CRL Jogou todas as CRLs também Mostrou o potencial dele no Rei da Mesa nessa última CRL Mesmo tendo poucas oportunidades Acabou se destacando Então com certeza ele é um dos pilares aí da equipe Mandou bem Samuel Bassotto Samuel Bassotto estreou na CRL agora né Na Fenerik Todo mundo fala a estreia é complicada Ele não foi mal Ele não foi mal Em nenhum momento tem como falar Ah o cara não jogou bem Ele foi ali instável, tranquilo Mas a gente sabe que ele rende muito mais E acho que a ideia é de você voltar a trazer isso daí E falar Você é o cara mano, vem Acho que é essa ideia Tentar recuperar e botar pressão nele falando Vai, vai O Samuel com certeza a gente pode aproveitar muito mais dele né O que ele demonstrou na CRL Não foi todo o potencial que ele tem Tem muito A gente sabe que o Samuel é o brasileiro que tem mais top 1 É um dos que tem mais top 1 no mundo O Samuel tem 3 top 1 Tem top 1 e 2 na mesma temporada Isso eu fiz um vídeo até É loucura Várias temporadas top 5, top 3, top 10 Então ele sempre está muito bem na ladder Ele também vem mostrando o potencial dele no competitivo Principalmente nos jogos que a gente vem fazendo Os treinos ele vem se destacando bastante Então com certeza é um dos principais jogadores Além de ser um cara que é muito respeitado lá fora Sim, também Tem um nome muito forte Então com certeza é um dos caras mais fortes aí pro nosso 1v1 O cara representa demais mano Ele levanta o nosso nome muitas vezes já na ladder Desde há muito tempo Com certeza é muito respeitado pelos demais Eu vou pular ali um e vou pro Wallace agora Que o Wallace é uma surpresa, uma grata surpresa Acho que é um cara que muita gente falou Ele pode estar na seleção Outros falaram, ah mas eu preferia tal, eu preferia outro Mas o Wallace realmente ele é um cara que surpreendeu mesmo E está muito bem também né Com certeza De novo né Com certeza Mostrando um exemplo do Wallace né Muita gente as vezes fala que a seleção é formada só pro panelinha Formada não dá oportunidade pra muitas pessoas O Wallace se provou um moleque muito dedicado né Que tem um potencial muito grande Sabe jogar muito bem Conseguiu decidir vários reis da mesa Em algumas competições que a gente jogou com o Brasil Como a James né E mostrou porque que ele merece estar lá Pela dedicação dele, pelo esforço Não é nenhum favor né Ele está lá Não é nenhum favor Então foi um cara que realmente mereceu estar lá Muito bem E aí o Sarge que é o TS É o último nome aí que ele tinha falado E eu quis deixar por último Porque o Sarge que a gente viu Que ele não foi aproveitado em nenhum momento na Team Liquid Na temporada passada A Team Liquid acabou ganhando o Mundial inclusive A gente sempre ficou com um sentimento de que Ele poderia fazer a diferença na Liquid ali Em alguns momentos deu uma apertada Se ele estivesse lá podia ajudar E a gente sentiu essa falta e não entendeu E os brasileiros não entendiam Cadê, cadê Mas agora você volta com ele pra seleção Acho que a galera quer saber Ele está jogando bem Ele está mandando bem Porque ninguém viu ele jogando na última CRL né Então a galera quer saber E aí como é que ele está Está bem, está forte Pelo que você tinha me falado Ele está em um nível altíssimo né No Mundial Isso no Mundial Com certeza Falando um pouquinho sobre o Sarge Que eu até diria que atualmente Ele é o jogador mais completo Que a gente tem na seleção Porque ele é tanto um jogador de 2v2 Ele é um jogador de 1v1 Ele é um jogador de rei da mesa Ele é decisivo em qualquer um desses sets Nos modos né Então posso utilizar ele em qualquer um dos modos Que eu tenho certeza Tenho muita confiança na gameplay Vai render né Além dele ser um jogador muito versátil Ele saber Ter uma gama de decks muito grande Então sempre está bom para surpreender É conhecido claro no competitivo Por ser um cara muito frio Muito tranquilo E já demonstrou isso em outras competições Como na CR Nation Que a gente foi campeão Ele terminou 10-0 né No combine lá da Colômbia Ele conseguiu aquela partida absurda Então ele tem uma capacidade De conseguir impor o jogo dele Que vai ajudar bastante a gente Nessa competição com certeza É uma mescla aí né Que você fez Para poder chegar em uma seleção completa né Jogadores de 2v2 Jogadores decisivos Outros mais tranquilos Outros mais para cima Para a porrada Acho que o Coca Acho que é o inverso do Luck Double Que vai para cima Vai para a treta E quer bater de frente Acho que dá uma boa mistura E coitado dos caras Que vão enfrentar a gente Já no começo aí Com certeza A gente vai sofrer A gente vai respeitar todas as seleções Mas a gente também vem Com uma seleção muito forte Muito bem treinada inclusive né Uma seleção muito unida também Que é importante frisar isso Não que nas outras competições A gente não teve isso Mas o Clash Royale Em si mudou também O jogo Então a gente soube se impor bem E está acostumado com o meta atual Então a gente vai bem forte Bom vou dar uma pausa aqui rapidinho Para anunciar um negócio Que eu tinha falado que eu ia anunciar aqui Para vocês Não sei nem se está sabendo aí do negócio Não sei de nada Bom é o seguinte rapaziada O Clash Royale procura o novo rei Você sabe que procura o novo rei Sabia não? Mas no meio do caminho mudou o negócio Virou uma rainha Está todo mundo procurando uma rainha E aí do nada Surgiu o nome de Ivete Sangalo Ivete Sangalo é um bom nome Vamos confirmar aí Falou de rainha Falou de Ivete Sangalo do Brasil Amanhã ficou O negócio é doido rapaziada E aí é o seguinte A galera pediu Para que a Ivete Aceitasse o convite E a Ivete aceitou A Ivete aceitou Ser a rainha do Clash Royale Minha gente eu recebi Um baúzinho bem lindo Com a cartinha que eu quero ler para vocês Tem escrito assim Ivete Sangalo Musa guerreira dos bárbaros de elite Elixir da nossa alegria Você aceita ser a rainha do Clash Royale Por toda a eternidade Nesse carnaval Ai Amor Eu aceito Que eu sou bem Clash Royalezinha Eita esse convite massa Eu claro que eu aceito minha gente Oi tem esse aplicativo Como é que chama esse filtro aqui Arrasaram Que loucura Imagina Alan Que doideira cara A rainha do Clash Royale é a Ivete Melhor escolha possível Melhor escolha Eu vejo outra alternativa melhor que a Ivete Que doideira Mas olha A bomba agora é o seguinte galera A Supercell me pediu Para fazer parte da comitiva Que vai coroar a rainha Ivete Sangalo Olha que doideira Queria eu ter essa sorte Eu vou ter que ir lá para Salvador Para poder acompanhar A comitiva dela A rainha merece os súditos todos lá Tá tão triste né Vindo essa notícia É vou ter que viajar Amanhã eu viajo Nós vamos fazer hoje a seleção E amanhã eu já viajo para lá Meu Deus do céu Acompanhe Você vai aproveitar o carnaval do Salvador né Só um pouquinho Só um pouquinho Bom depois de passar essa doideira aí Deixa ela acalmada Mas agora eu vou falar bem rápido Sobre o grupo Sobre as seleções do Mundial O grupo Você acha que está um grupo agradável Um grupo bom Deixa eu botar aqui para você ver O nosso grupo aí tem Chile, Uruguai, Costa Rica Tá ok? Dá para bater em frente? Caiu tudo aqui na sua América né Caiu tudo é Eu até achei Caraca Com certeza Observando as três seleções adversárias Eu diria que o Chile É a seleção mais forte Que a gente vai enfrentar Com certeza Não desmerecendo o Uruguai Costa Rica Tem jogadores também São seleções muito boas Mas com certeza o Chile vai ser Junto com Acredito com nós ali São os dois favoritos do grupo É ali que vai decidir o primeiro e o segundo né Sim Provavelmente Mas é aquilo né galera Clash Goiari né Tudo se resolve dentro da arena Então o favoritismo fica de lado A gente trabalha sempre com o pé no chão Respeitando Mas indo para cima também É isso aí Então o grupo do Brasil Brasil, Chile, Uruguai e Costa Rica Vamos tentar passar o carro em todo mundo aí Por favor E vamos para a próxima fase Mais tranquilo E aí a gente deixa para pensar nisso aí depois Para ver quem que a gente vai pegar no caminho Bom Agora que eu quero falar rapidinho também Só um overview aí As seleções do Mundial Quem que você acha que vem muito forte E que vai aí Vai brigar para ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto Porque o primeiro está garantido Ah com certeza né Se for para colocar aí Vamos colocar umas quatro seleções fortes aí Que eu acho Eu acho Fora de ordem tá Coreia do Sul China Espanha E Alemanha Alemanha São seleções bem fortes aí Boa México e Venezuela México também México e Venezuela também São seleções muito boas É que tem 32 né São bastante É pesado É muito Todas essas seleções são muito fortes Inclusive Então principalmente de olho na China de novo E na Coreia do Sul Que estão seleções muito bem montadas A China e a Coreia Inclusive vão se enfrentar Vai ser uma loucura Caraca Esse vai ser um jogão Esse vai ser um jogão Que loucura E ainda a gente vai ter Alemanha contra a Holanda Circle Goblin contra a Mortem Edição daquele jogo da Final Mundial Olha aquele jogo do 1% Caraca Meu Deus Um de vida né Só quero ver esses jogos Esses jogos vão ser animal galera Bom Tudo isso daí você vai acompanhar aqui no canal Bruno Clash Aqui no Youtube No canal do Deco do Youtube Lá no Facebook do Deco e do Bruno também Então todos 99.5.6 ali de jogos A gente vai cobrir A gente vai transmitir a maior quantidade de jogos possível Então até os jogos do grupo do Brasil também Vai ser uma loucura Então acompanhe Porque a gente vai poder saber Quem vai jogar contra o Brasil Nas próximas fases Passando e tal Acho que é bacana pra saber o nível dos times Você vai Eu sei que vai assistir Vai poder ver o nível né Do rapaziada Com certeza Com certeza A gente fez também inclusive Alguns treinos e amistosos jogos Com essas seleções E cara A gente teve um resultado muito positivo É claro que amistoso é amistoso E jogo é jogo Mas É sempre bom pra tirar uma base ali Eu não vou comentar aqui de resultados também Mas que seleções Pegou qual aí Só pra ter uma ideia Cara a gente jogou Jogou com alto nível A gente jogou contra a Espanha Alemanha Jogamos contra Holanda Jogamos contra a China Jogamos contra a Rússia Jogamos com vários Ah jogou então alto nível Não é aquela seleção de futebol Que joga contra Não jogamos seleções muito boas Coreia Barbado Aí não tem nível né Não tem que pegar Mas foi bem A seleção tá indo bem Foi super bem A gente tá se preparando Bem legal pra essa competição Vamos mostrar pra você Durante ela Dentro de arena mesmo É melhor É melhor Bom Então pra terminar aqui Acho que quero que você fale aí também Quem tá com você aí na seleção A gente viu os jogadores A comissão técnica aí Que tá com você Ajudando Analistas Acho que é muito importante também pra você Claro O seu trabalho né Com certeza Dentro da seleção hoje a gente tem Tem a figura de head coach Que estou eu né Sou técnico da seleção brasileira Tem o Ike também O Ike ainda faz parte da seleção brasileira Muitos me perguntam Muita gente pergunta Mas o Ike ele tá mais com uma posição de manager Ele tá mais administrando algumas coisas ali Ele tá um pouco por fora mais do Clash Mas ele continua nos ajudando Tem o nosso analista que é o RG É um menino espanhol Que já trabalhou conosco na VivoCade Na época a gente foi campeão Experiência ótima né Né Tem o Assushin e o Lampião Também que estão ajudando mais Na parte técnica e tal Redes sociais Algumas coisas assim Então a gente tá complementando Até o Assushin Que legal Até o Assushin tá lá também Legal bacana Show maravilha cara É isso cara Agradecer aqui a presença do meu Grande treinador Cara acho que Não tinha melhor nome do que você Pra treinador da seleção realmente Obrigado Acho que você fez uma ótima escolha Nos nomes que a gente tinha É claro que um ou outro Sempre vai ficar de fora E não tem como Não cabe todo mundo né Acho que tinha Deve ter uns 10, 15 nomes Que você fala Meu esse aqui daria E aí por detalhe Alguma questão ou outra Às vezes por não tá jogando tanto Tem vários detalhes Mas vocês podem ter certeza Que os 6 melhores jogadores Do atual momento Estão fazendo parte Da seleção brasileira Vai com tudo pro título Vamos com tudo pro título É isso Vamos buscar mais um Vamos buscar o tri Então é com É o tri hein O tri Então é com esse final Otimista e muito forte aí A gente vai torcer muito Pro Brasil Nesse mundial Com certeza Então acompanhe Porque vai ser animal Rapaziada Deixeira boa sorte Aqui pro Arlan Valeu Arlan Obrigadão Tamo junto hein Ó Camisa da seleção Pra quem quiser saber Mais detalhes da seleção Siga a gente no Instagram E no Twitter Instagram novo da seleção Twitter que bomba Então acompanhe nas redes sociais Deles também Porque lá tem até Coisas exclusivas De repente jogador dando dica Vai acompanhando Vai descobrindo aí Sobre tudo que envolve O mundial E as competições Amistosas que eles vão fazer É isso rapaziada Muito obrigado a todo mundo Nos vemos daqui a pouco Na estreia do Brasil Com toda a torcida Conto com a torcida de vocês Pra vitória Contra o Uruguai E amanhã Partiu Bahia É nóis moleque Tamo junto Um abraço Falou Fui E amanhã E o Fantasma Real vai acabar parando naquele mineirinho utilizado no DX É exatamente isso, vamos que vamos 13.500 pessoas ao vivo Essa que pode, a partir de agora, toda partida Este aí é um recorde de uma língua só De uma live com torcida única É o recorde de uma live de torcida única Vai ser, pode ser, pode ser, pode ser agora Meu Deus, bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo Não quero nem ver, meu amigo, a bola de fogo Vai lá, campeão mundial É campeão, Brasil, pô Campeão mundial Brasil Campeão da CR Nations 2018 Be campeão mundial, mano Stop! Tchau 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 Pуть Tchau Tchau Amém.